Rápido a luz, para o meu coração, para o meu caminho só ali, para lá o que tem que ir ao minha casa. Eu tenho o Carlos, eu tenho o Carlos batendo ali para o meu. Olha lá, fala o meu, agora o que foi, o meu foi, o meu foi. E o Dekar, olha lá o Dekar, vai ser um Dekar, vai ser um Dekar. Dekar, vai ser um Dekar, vai ser um Dekar. Dekar, vai ser um Dekar. Foi muito bem aí esse ataque aí da equipe do veterano Muito forte o goleiro defendeu Continuou 0x0 aqui o segundo tempo Do jogo, meu grande Senegal O jogador da equipe do Santa Lucia se perde ali A emissão lateral e a namorada ali do 1-0-1 de Cernaldo Ela fala com o jogador da roupa direto ali Aí o Fábio Júnio goleiro fez a facilidade com o herão Fábio Júnio Carreiro, 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 carreiro Não adianta, não adianta Muito bem, meus amigos Tiro direto Chegando aquele goleirão da equipe do Santa Lucia Vai para agora, daqui a pouquinho no lugar O Raimundinho Muito bem, a bola aqui no meio O jogador que é o PK Ele toca para o Xaga Xaga, chega ali perto dele Ali o Rubervani Rubervani faz o lançamento Faltado Rubervani Rubervani Olha a bola agora com o Pau Lista Chegando a marcação o Pau Lista Aparadinha faz ele ali É o time do Santa Lucia Olha a bola ali Olha a bola aqui no dobra Não conhece nada Não conhece nada Rubervani É o Fábio Júnio E o Fábio Júnio Fábio Júnior E lá está o Júnior O Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior Ele toca tu, caçula Que tabule já Vé para o que? Então, caralho Vé para o que? É o que? Ele toca tu, meu rapaz É, o que? Fábio Júnior É isso aí, é isso aí meu nobre Senegal. Eu não entendi porque o link ainda está partindo no celular dela aí, entendeu? Eu não sei. É que aqui está ok, ó. Entendeu? Aqui está ok, ó. Entendeu? É porque aqui está ok, eu não estou entendendo. Viu? Porque aqui está ok, viu Senegal? É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. E aí Senegal, aqui o jogo está muito bem movimentado aqui, né Senegal? Né Senegal? Ô Cacá, está pensando o que, Cacá? Muito bem. Muito bem. Aí Senegal, continua 1x0 para a equipe do veterano. Olha aí, não ataque a equipe do veterano. É impedido. É impedido aí. É impedido. 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 é medido. Santo Luizem que busca o resultado para tentar recuperar o que ele perdeu logo no primeiro tempo. E o veterano tenta manter. E vai em busca de mais um resultado positivo aqui no estádio Moreirao. O mexicano vai perder a china ali no fundo que surgiu à citaça da equipe do veterano gogebook e and представляyora AB. Muito bem, olha aí, Jacaré Rodas O seu ponte ali da curva do 90 Frigorífico Esquina da Carne Aqui no bairro de Santo Antônio E tem também o restaurante e lanchonete Da Tia Rosa, ali no bairro do Coatrac, essa galera aí Muito obrigado, comercial Santo Antônio Aqui também no bairro do Santo Antônio A todos vocês aí, um grande abraço, que estão curtindo aqui o jogo Na narração aí do repórter legal Senegal, veterano E Santa Luzia Muito bem Rapaz, você tem que se comunicar Você é doido numa bola Muito bem, ataque aí o Santa Luzia Buscando aí o seu resultado positivo aqui Vai tentar nessa cobrança de falta aqui Pela ponta direita da defesa da equipe do veterano Não sai aquele trabalho T א�I Dê nou multiplying O ăn Que um ataque Ó O tiro não virado Descan pasa aqui o povo A equipe do Santo Antônio Sim, pré-pa, sem pré-pa Aí o jogador do super O jogador do Santo Antônio Os飛ichão Olhe か resta Defende! 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 Fala! Fala! Marcação estilos! Olha a bola aqui! Escansei! Escansei rapaz! Não! Agora não! Vira esquemado! Vira esquemado! Não! Vira esquemado! Vira esquemado! O que está indo bem? Muito bem! Ó rapaz! O que está fazendo! mais um escanteio aí! É mais um escanteio! É mais um escanteio ai né?! Gente! Vira esquemado! Vira esquemado! Vira esquemado! Chama aí, Gege, Gege! Gege, centraliza viu? Ei Paulístico! E aí, reflete! Muito bem. O time do veterano aqui do Sobreton. Fábio Júnior, o goleiro que não aumentou. Fábio Júnior está pela no fim de meta. Dois na bola, dois na bola. A bola está para a chave, a bola foi. Bora Boio, bora Boio. Olha Boio Break. Conheci muito o Boio Break. Passou para lá e para cá, ele toca errado. Está indo para o jogador do Tinho, Tinho. Toca rapidamente. Para o Ruberfônio, Ruberfônio toca ali em Parari. Nada atrás do Ruberfônio. Ele sabe jogar após o lançamento do Presbyter. óbvia. Vamos. Braca, vai Júnior. Vai pegar a bola? Vem Cair. Vem Cair. Vem Cair. Vem, vem. Olha pra ir cá. A bola procurando ele, ele sai da bola. A bola procurando ele, o Flamengo, a bola procurando ele na linha lateral. Rapidamente o bateu ali em preto, a bola foi para Blake. É o nosso Blake, ele entregou ele direto. Ele entregou ele direto a ele. Já está ligado, pô! Aperta E aí, paliça, caralho Nada É isso aí, falta em favor da equipe do veterano Que tenta buscar o seu resultado E manter o resultado de 1x0 E quer levar para a vitória Mas o Santa Luzia vai jogando bola E a torcida toda aqui gritando Vamos que vamos, é isso aí O show da torcida e o show dos jogadores Aqui no estádio Moreirão, com você aí, Senegal Dá uma compreensão CPM, CK, 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 CK Ela tem direto, tipo, vai, por tudo, Flávio Se pretende, não é nem de foda É doido, é doido É doido da equipe Santa Luzia, que está em busca do resultado Pelo dia 1x0 Aqui é a idade Moreirão, com o sonho O que é inagradável, o grande puto Passando presença, galera É agora o time, o time toca para o jogador Que é o Kik Marquinhos Marquinhos, meu filho, meu filho, Rupert Aí, porra, aí O jogador só do UU UU, da equipe UU Brink Faz o espaço ali, pelo UU Rebina, vai, 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 vai O UU Brink Impressa o time do Santa Luzia Marquinhos, rapidamente Ali, o jogador aqui O São Paulo, bateu aqui na linha de fundo Ali, de novo, vai, 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 vai Segura aqui, para o Abra Na experiência, para o Abra Ali, pelo meio, ali Levando Com a falta O Abra O Abra O Abra Ali, em favor da equipe do O Abra O Abra Ali, por cima da ganha, você que pressa de uma Vai chegar ali fora, como já tem que ter o Nuzic Faz o lançamento ali, na linha de direito Para a Chaves, que bom reto Para o time Porque na bola parra, ele foi impedimento O Posição de impedimento, ali na matração O assistente O É O Sábio Não atua Muito bem, chega a cobra, dá um chute Para o Mauro Mauro O derranho Mauro Tocando filirinha, agora chega na matração Ali O Fihão Correndo Futebol tem mundo A bola foi encarado Vai, ele puxando pelo lado direito Batou na lixa, chegou na caça de nãozinho Arreveço lateral Aí, aquele cara bateu a escala de fundo Renda uma caçanha aqui Jornalão que é o Tinho Já cobraram de número 18 Da equipe do seta aluvia Vai, a bola foi na bola ali Da terceira linha, jogando pelo lado de fundo Bateu, deixa aí, tá aí E perdeu E perdeu na linha de fundo O setor não está finca Mas a bola já está na bola Da escatulinha, já sobrado Rapidamente, ele tira de meta ali Vai chegando, o goleiro do lado Está subindo com tranquilidade Olha a bola com o cunho break Ele é o chama, o chama da bola Cunho break Faz o lançamento para a direita Arrançando o carro Eu estou no carro, a gente não vai estar surpreso Eu vou te dar, a minha casa foi fã na lateral A bola foi paulista na paulista Chegou na cunho A bola foi paulista na paulista Chegou na cunho Arrançando o lateral, galera O futebol aqui O futebol aqui O futebol vai ter Qual é o trão, galera? Aí agora aqui com o jogador ali Da equipe, olha o goleiro Chegou no Tinho A bola de cacar na experiência cacar Toca para Mauro Para Mauro Toca uma da peste Para o rengonho Para o rengonho Para o rengonho Com o lançamento ali A bala parte E o trozo O futebol aqui O futebol no GG A bola se perde ali Da linha lateral Lá de cedo de ataque Melchinho na bola A bola fez uma festa de amigo O futebol no GG É um momento Opa! o Jardim Costa, pela terra o Jardim Costa, o Jardim Costa o Jardim Costa o Jardim Costa, Santa Luzia muito bem, é isso aí Senegal no oferecimento aqui de um Jacaré Rodas ali na curva do 90 do frigorífico Esquina da Carne aqui do bairro de Santo Antônio e também do restaurante Lanchonete da Tia Rosa ali no Coatrac, estamos aqui levando até você as emoções de veterano em Santa Luzia pelo campeonato de futebol master aqui do bairro de Santo Antônio presidência aí do grande Santana grande abraço também, meu amigo Zé Grandão aí, presidente do veterano, que está só na expectativa desse resultado, que já está com o primeiro tempo ganhando de 1 a 0, mas aqui o segundo tempo está 0 a 0, um jogo de pegada Senegal muito bem, a forma de tudo, nós fizeram hoje 1 a 0, veterano o jogo está no andamento 17 com o Tatum ele ganha para trás, gira é lindo, o chutaço da defensiva aqui do veterano sobra lá a bola que foram seis tirou o jogador preto, preto perdeu ela ali, para KK KK toca do lado para Chagas Chagas bata o jogador esperto ali